Vai safadinha, vai taradinha Veja logo a minha boca Vai safadinha, vai taradinha Se você me deixa louca Vai safadinha, vai taradinha Veja logo a minha boca Vai safadinha, vai taradinha Se você me deixa louca Carlinha da coquete, um forte Nós vem, nós vem, nós vem Eu tenho um CD de bater o pé Montando as metais Diretamente Dos fúdios e Vamos Henrique Cede É reafiações Calçando as meninas Bora meu, meu amor, isso de hoje é da Leste Carando pau Bora aí, meu Bora, Alisson Qualificador é só o Rambo de Aracoiaba, menino Escorrego é mioca aí Falou besteira é mioca Eu tô um CD de batura o pé Montando as metais Arraia da Unapá O Novo Aneboeiro, dia 6 de junho Tá, Chiguel Você pode me humilhar Vai Tchau, tchau Falou, família Vai, o ovo da Trinitália Hoje tá acidentado Ô, tu Se fica a égua Eu tô um CD de batura o pé Bebo porque gosta de beber Chora porque sonho com você Bebo porque gosta de beber É mais um vinho que tá É mais cerveja gelar É mais um vinho que eu passe em você Hoje em dia Onde é mais um vinho que gosta de beber Eu tô um CD de batura o pé Não, vamo para os detalhes Fintos Marcelo Almeida Tá, Chiquelo, menino Alô, Alisson, Jalacoiaba, enchei-lo, viu? Eu estava no âmbito de louvor Não na cabeça baixa Se ninguém me dava, vou andar pra trás Pra mim é paz Alô, bebê, você é o cheiro Agora que muda uma situação Choveu a minha ordem, lança a mar na plantação Deixei pra trás Pois não faz Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz Eu quero mais, é beijar na boca Daqui pra frente, é sempre Eu quero mais, hoje eu não cheiro Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Daqui pra frente, é sempre Já me livrei daquela vida tão boca Me vacinei de tudo que podia Corri atrás, quem tenta mais Eu mando muito a fim de experimentar Peti o pé na jaca, senti me preocupar Eu quero mais, mais, mais pra mim Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu já me livrei daquela vida tão boca Eu já me livrei daquela vida tão boca Me vacinei de tudo que podia Corri atrás, quem tenta mais Eu mando muito a fim de experimentar Peti o pé na jaca, senti me preocupar Eu quero mais, mais, mais Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz Eu quero mais, é beijar na boca Daqui pra frente, é sempre Eu quero mais, eu quero mais Beijar na boca, ser feliz Eu quero mais, é beijar na boca Daqui pra frente, é sempre Vai safadinha, vai taradinha Beija logo a minha boca Vai safadinha, vai doradinha Vai safadinha, vai taradinha Beija logo a minha boca Vai safadinha, vai taradinha Se você me deixa louca Carlinha da coquete, um cheiro, viu? Foi, menino! O nome dela é Tati Guel É sim! Alô, Samanta! I.L. C.P.I. C.P.I. Beijinho C.P.A. Guel Você chegar com todo o seu charme Pra me enlouquecer Tá um monte de difícil e não sabe Desse jeito vai me impedir Você chegar com todo o seu charme Pra me enlouquecer Tá um monte de difícil e não sabe Desse jeito vai me impedir Eu não sou mulher de jogo não Você joga pé de esconde a mão Preste atenção no que eu vou lhe dizer Se for desse jeito você vai me impedir Eu não sou mulher de jogo não Você joga pé de esconde a mão Preste atenção no que eu vou lhe dizer Se for desse jeito você vai me impedir Vai safadinha, vai taradinha Beija logo a minha boca Tá tudo te chupando aqui Vai taradinha, assim você me deixa louca Eu disse vai safadinha, vai taradinha Beija, beija logo a minha boca Vai safadinha, vai taradinha Assim você me deixa louca Olha o gêmeo chorado Tá um gêmeo na praia Fala o mais novo e boneca de fome Me ensina minha banda Vai Ramon Você chega com todo o seu charme Pra me enlouquecer Tá um monte de difícil e não sabe Gêmeos do forró Eu não sou mulher de jogo não Você joga pé de esconde a mão Preste atenção no que eu vou lhe dizer Se for desse jeito você vai me impedir Eu não sou mulher de jogo não Você joga pé de esconde a mão Preste atenção no que eu vou lhe dizer Se for desse jeito você vai me impedir Eu disse vai safadinha, vai taradinha Beija logo a minha boca Vai safadinha, vai taradinha Beija logo a minha boca Vai safadinha, vai taradinha Se você me deixa louca Vai safadinha, vai taradinha Beija logo a minha boca Vai safadinha, vai taradinha Se você me deixa louca É o concebido de bator e pé É o concebido de bator e pé Mudando as metais É o concebido de bator e pé Mudando as metais Diretamente no estúdio de... Vamos nós! Henrique C.D. R.A. C.A.ções Calçando as meninas Ficou marcado na minha mente A Deus me perdeu para sempre E aqui tá bom Não chores Não chores Você não presta Você não presta Você não presta Mulher bandida Não tenho pena Mulher bandida Não tenho pena O anos Os Vermelhos do Forró Pataciano Vai ver o que é? Uh-huh Gênes do Forró Fari Rango de Guts Esmael Estourado Olha A seis Lok Rotos A locação Mais estourada do Brasil Dia 18 Gatão no Forró em casa Eu tô um cedo de bater o pé Meu coração está sangrando na minha vida Agora me livrei, vi você mulher bandida Não chores, não chores, rapariga Você não presta, você não presta Se é rapariga, não tenho pena Como eu? Sua rapariga, não tenho pena Alô, Marquinhos, CD de Natal, Miguel Bora aí, com rastinha, eu sugiro a G da Leste Cagando o pau, já guarda a trama Alô, Indy, da 96 FM de Natal Marcando presença, o Cheiro e o Pestouro Se são da Foz Ferraz Rafael Abreu, sucesso pra mim Fala, Jocínio 그거 que você tem Agora Ismael,, Ismael, Ignorando Você pode me humilhar E dar as costas pra mim E dar uma bexiga Mas não vai ficar assim Porque quem pisa no amor O dia pode cair Um dia cai Pisa no amor Quem humilhou Quem desprezou O amigo agora é assim Escorregou, vacilou Tome A minha ocasi Escorregou, vai É a minha ocasi Falou besteira É a minha ocasi Escorregou É a minha ocasi Falou besteira É a minha ocasi Junta aí É a minha ocasi É a minha ocasi Escorregou É a minha ocasi Falou besteira É a minha ocasi Vamos nós Uhul Jair Zé da Informídea, C10 e DVD É pra cagar o pau mesmo Bora, bora E Henrique C10 Você pode até me humilhar Tirar as caras pra mim E minha alma me diga Mas não vai ficar assim Porque quem pisa no amor Um dia vem pro escudido Um dia cai Cai, 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 cai Me humilhou Cai, cai, cai Me destrezou Cai, cai, cai Com o vagado Não é assim Escorregou, vacilou Eu sei Minhoca lá Escorregou É miocas Falou besteira É miocas Eita, parceiro Olha a mamada desse abraço Curte, curte Aí vai Vamos nós Uhul Vagabundo Eu tenho um cv de batura e fé Vagabundo 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 Mara minha voz Vagabundo Vai Eu tenho cv de batura e fé Vagabundo Vagabundo Olha o cabro baixo aqui, menino Só sei que não me arrependi Pra te amar Pra eu gostar de você A paixão é que manda em mim Mas eu não quero te perder Se eu tivesse uma chance A paz daria tudo pra você Se arrepender Não pode ter uma razão Pra a gente acabar Ou deixar de se amar Uhul Acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uhul Porque você me deixou E agora sozinha estou Uhul Acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uhul Porque você me deixou E agora sozinha estou Parabéns às virgens Amiga Eu tenho cv de batura e fé Só sei que não me arrependi Pra te amar Pra eu gostar de você A paixão é que manda em mim Mas eu não quero te esquecer Se eu tivesse uma chance A paz daria tudo pra você Se arrepender Não pode ter uma razão Pra a gente acabar Ou deixar de se amar Uhul Acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uhul Porque você me deixou E agora sozinha estou Uhul Acreditei tanto em você E te dei todo o meu amor Uhul Porque você me deixou E agora sozinha estou Agora Segura o Brasil Eu tenho cv de batura e fé Montando as meidades Manda mais uma Mais uma pra cada Obrigada Manda mais uma Dançando a desce É o final do sonho É isso aí menino Esse ano tem Itachigal Eu tenho cv de batura e fé Montando as meidades Minabaquejadinho da Pé do Sul Menino Você se foi Nem sequer Olhou pra trás de novo Até agora Usou e abusou Dessa paixão Dessa paixão Dessa paixão E eu fiquei aqui Com essa dor Imensa me invadi Alô Marquisa Ney de Natal Perdi dentro dos lençóis Na solida Joga a maçinha Que eu tô escondendo demais É Tá sim demais Quando você partiu Foi consigo Um pedaço de mim E agora vem E agora vem Pedido pra voltar Nada mais Enrique Ricardo, Claudio e Pedro Croca E disse adeus Tocou coragem de olhar nos olhos teus Só agora mas Ricardo e Fernandes fora em casa Que estava tudo terminado e nem falou pra mim Mas disse adeus sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe meu coração Que eu seguro a solidão Solidão Mas você vai chorar Quando se tocava e vê que ainda me ama Vai se laminar Quando procura amor em nossa cama Mas você vai chorar Eu consigo caer Montando as mentais Vira minha voz Vai se laminar Quando procura amor em nossa cama Bora Gracie Olha Marcel Olha Marcel R.I.B. R.I.B. Suçura de som Oh 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 Bora meu Mais um R.I.B. É louca toda Bora Marquinhos Um salário de Natal Menin Daqui Mas hoje Isso é Brasil Dia 24 Continua o céu Alô Timó Feidosa Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A semana maior eu me liguei A um outro alguém Passou-se uma noite de amor Nosso escorte momento foi no bom Você jurou demais, só me deu O amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas, o amor O louvor E fez uma mulher Me tirou todas as portas, o amor O homem que eu encontrei me fez feliz Alô, Marcel Abriu todas as portas, o amor O amor E fez uma mulher Realizada Me tirou todas as portas, o amor Que me mostrou O meu ser do amor, onde sou Foi no bom, amor Oh, 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 oh E me mostrou O prazer do amor, onde sou Foi no bom, amor Oh, 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 oh E que tal? Eu tô em cedo e matura em pé No silêncio à noite, abri a janela do meu quarto Me deduço nela Me deduço nela Tu é testemunha de quem realiza o diálogo Tomaz e Estrela Tomaz e Estrela No silêncio à noite, abri a janela do meu quarto Mas a Riel Me deduço nela Me deduço nela Tu é testemunha de quem realiza o diálogo Tomaz e Estrela Tomaz e Estrela Lê, 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 lê Se pergunto eu tenho resposta Da imaginação A saudade só vem de quem se gosta Ai que paixão Se pergunto eu tenho resposta Da imaginação Que o dom da vida é viver Com o amor no coração É bonito e eu digo Que o amor é muito lindo É uma loucura Da sedução E ele, e ele, e ele é o que dá É emoção E ele, e ele, e ele é o que dá É sedução E ele, e ele, e ele é o que dá É emoção E ele, e ele, e ele é o que dá Alô, Fifi, Fifi do paredão Fifi do paredão Estouramos tudo Alô, Romero Abreu O cheiro Lida bem em paz É o meu salão, ó menino Corta essa do rolo Conquista do barato Eu já puxei a sua picha Com todas as caras e sapato Chegando assim um sapiêncio Comece até casar Depois da presença e devorar Jogar tudo o que disse em pro ar Vê se se mandar Só dá de mandar Não dá sentido namorar você Suje desperto, bateu em pé É o meu salão, ó menino É o meu salão, ó menino É o meu salão, ó menino Vem me maquinar Vem me maquinar Vem me maquinar Se eu não tenho aniversário Eu sei que não te vejo Descompeão chegando lá Vem me maquinar Não vem, não vem Ele preferendo Você tem o mais Júlio tem que acima Mas Tão sabe inspirar Que não vai rolar É melhor você Tomar Já de cima Com Eu tô um CD de Batura e Pé Mandando as detalhes Eu tô um CD de Batura e Pé Mandando as detalhes Bebo porque gosto de beber Chora porque sonho com você Bebo porque gosto de beber É mais um vinho que passa É mais cerveja gelar É mais um vinho que eu passe em você Bom dia Quando eu passei Bom e não Dá demais Bom dia Eu não tinha Dizem Estou apaixonado Por você Amor, amor Agora vai Eu estou arrependido Me perdoa, amor Você não foi um bom marido Mas se você quiser Rodar pra mim Eu te prometo Que um dia Bate, bebê Bate, bebê Chora porque sonho com você Bebo porque gosto de beber Mas cada vinho que passa É mais cerveja gelar É mais um vinho que eu passe em você Bebo porque gosto de beber Chora porque sonho com você Chora porque sonho com você Bebo porque gosto de beber É mais um vinho que passa É mais cerveja gelar De vagabundo Bota pra voer Chora porque sonho com você Bebo porque gosto de beber Mas cada vinho que passa É mais cerveja gelar É mais um vinho que eu passe em você Todo dia Você foi embora A distância Tá demais Quero que você Enfimar Todo dia Por você Amor, amor Eu estou arrependido Mas me perdoa, amor Sei que eu fui um bom marido Mas se você quiser Rodar pra mim Eu te prometo Que um dia Bate, bebê Bebo porque gosto de beber Chora porque sonho com você Bebo porque gosto de beber Mas cada vinho que passa É mais cerveja gelar É mais um vinho que eu passe em você Bebo porque gosto de beber Sonho porque sonho com você Bebo porque gosto de beber Mas cada vinho que passa É mais cerveja gelar É mais um vinho que eu passe em você Bota pra descer Alô, gêmeos da segurança Ô, gêmeos rebezados Por espalhão Agora não vai Você pode, filho do ar É isso aí, eu sou o gêmeos do forró Junto com o Ibo Ô, trio pesado Vagabudo, bota uma rocha, rocha, rocha Vai Eu tenho um CD de batura e pé Mandando as pedras Alô, Fernandinho, forró em casa, menino Dia dezoito, forró em casa, dia dezoito Bora, Ramon Meu patrão Fazer a mulher, macho Sabe, só em breve, em breve nós estamos no forrózinho Forrózinho, bem pequeno de verdade Se soma forte, Ferraz Olha a música aí do garotão forrozeiro, olha, a rocha Mas nos forró de Fortaleza, seu dourinho sai um bebe Fica, não bater no bis, se liga aí que eu cheguei Pega o forró de Fortaleza, seu dourinho tá no meio O negócio tá gostoso Se liga aí que eu cheguei Vagabudo Vagabudo Eu tenho um pedra, seu danino, sai um bebe Tem carrão bebendo um bis, se liga aí que eu cheguei Pega o forró de Fortaleza, seu dourinho sai um bebe De carrão bebendo um bis, se liga aí que eu cheguei Forró, adoro, tató, com a menina que manda num regado Sou cobre, rabarigueira, sou cadáver e mantelado Forró, adoro, tató, com a menina que eu tô mandando um regado Nós dois aí, ó Bebe, mantelado Olha aqui, parceiro, só tem gatinho, eu quero o fim aí em você Eu junto com o Magra, se mora a PCP, falando tudo, eu e você Basta do Itério, que já batei também, não importa a distância que lá estarei Basta do Itério, que já batei também, não importa a distância que lá estarei Fui no forró de Fortaleza, sedonino, sai de um merendo e carrão tá vendo o vinho, se liga aí que eu cheguei Fui no forró de Fortaleza, sedonino, sai de um merendo e carrão tá vendo o vinho, se liga aí que eu cheguei O cara vai me batelar, porra o avandro tá tocando junto a ímbão tá redado, seu doninho só, eu e você lá O cara é o nosso frufuseiro, que passa escolher, porra sua vingadinha, eu quero transar com você Pega essa mais pressa, vem com o parceiro Guido A vingadinha, quero vir a ímbão, bosta do Itério, que já batei também, não importa a distância que lá estarei Basta do Itério, que já batei também, não importa a distância que lá estarei É a gostosinha do papo Comercial do alimento do BDC É o tom cedo de bater o pé Mandando as perigades Babuja na praia É o tom cedo de bater o pé Mandando as perigades É o Anderson Redson Seu pai ficou muito evocado Quando ele descobriu que o Playboy era viado Essa história de posto de gasolina Era só pra disfarçar ele na rota de menina Seu pai ficou muito evocado Quando ele descobriu que o Playboy era viado Essa história de posto de gasolina Era só pra disfarçar ele na rota de menina Foi um corre-corre, foi uma confusão Levaram o Playboy para a averiguação O seu pai já tava desconfiado Sabendo que o Playboy Era mesmo um viado E foi um corre-corre, foi uma loucura A faculdade dele era de cor sem costura Mas todos já sabiam que era uma bichinha Em vez de usar cola que ele usava era a calcinha O seu pai ficou muito evocado O seu pai ficou muito evocado Primeira Essa história de posto de gasolina Era só pra disfarçar ele na rota de menina O seu pai ficou muito evocado Quando ele descobriu que o Playboy era viado Essa história de posto de gasolina Era só pra disfarçar ele com a volta de menina Foi um corre-corre, foi uma confusão Levaram o playboy para a averiguação O seu pai já tava descampeado Sabendo que o playboy era mesmo um riado E foi um corre-corre, olha A faculdade dele era de coça e costura Mas todos já sabiam que era uma bichinha E nem dos atuas que ele usava era calcinha E foi um corre-corre, foi uma loucura A faculdade dele era de coça e costura Mas todos já sabiam que era uma bichinha E nem dos atuas que ele usava era calcinha Foi um corre-corre, foi um corre-corre Foi um corre-corre, foi um corre-corre Eita, foi um corre-corre Eita, foi um corre-corre Eita, foi um corre-corre Eu consigo que o playboy para a averiguação E os melhores Bora, mais uma O sucesso da Samu O negócio apertou Pega o telefone, vai diga assim Pega o telefone, chama a Samu O cara tá morrendo, tá ficando azul Pega o telefone, chama a Samu Pega a mão, não Pega o metrô Pega o telefone, chama a Samu O cara tá morrendo, tá ficando azul Pega o metrô Pega o telefone, chama a Samu O cara tá morrendo, tá ficando azul Olha que o cara ficou preso Olha que o cara ficou preso, ele já morreu O cara ficou preso, ele já morreu E chama o ML, pelo amor de Deus Acho que lá na frente Eu vi um acidente O escarro bateu, bateu Chão tá aí, bebeu, bebeu Olha que o cara ficou preso, ele já morreu Aqui nessa, quando é vagabundo Pega o telefone, ele já morreu E chama o ML, pelo amor de Deus Vou dizer, vou dizer Vá da puta Pega o telefone, chama a Samu Pega o telefone, chama a Samu O cara tá morrendo, tá ficando azul Pega o telefone, chama a Samu O cara tá morrendo, tá ficando azul O cara ficou preso, ele já morreu Chão o ML, pelo amor de Deus Quando é isso, o cara ficou preso, ele já morreu E chama o ML, pelo amor de Deus Acho que lá na frente Eu vi um acidente Dois carros bateu, bateu Mas ninguém morreu, morreu Mas já se une o momento Pelo amor de Deus Pega o telefone, chama a Samu O cara tá morrendo, tá ficando azul Eu disse, pega o telefone, chama a Samu O cara tá morrendo, tá ficando azul O cara ficou preso, ele já morreu Chama o ML, pelo amor de Deus O cara ficou preso, ele já morreu E chama o ML, pelo amor de Deus Olá Tiago, olá o Cibero, olá o Jorge O que o chefe ficou meu com arraba? Ah sim, sim Vamos pra as fotos Vamos nós Eu tô um CD de basura e pé Não me gosto, Frank Aldecer da Cachula Ora, marca Tietê, tietê 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 Tietê